Aqueles adesivos colados na traseira dos carros fornecem muito mais informações do que você imagina. Aquele adesivo personalizado que você fez com o seu cachorro pode mostrar aos ladrões que você gosta de passar tempo ao ar livre. E gosta de passar muito tempo longe de casa ou do seu carro, deixando-os expostos. Ou que você tem grana suficiente para comprar um cachorro caro de raça. O fato de ter um adesivo dizendo que tem um filho a bordo pode se traduzir em Sou facilmente distraído e sempre tenho minhas mãos ocupadas. É muito fácil roubar meu carro. Aqueles adesivos que você traz das férias e cola no carro também mostram que você pode se ausentar por alguns meses ou que gosta de viajar longas distâncias. Se você se orgulha das atividades da sua família, não use adesivos para mostrá-las, pois isso pode atrair pessoas indesejadas e fornecer informações desnecessárias, como o nome da faculdade em que você estuda ou onde gosta de jogar golfe. O mesmo serve se você tem determinada profissão. Os ladrões podem facilmente presumir quantos objetos de valor podem encontrar no seu carro pela quantidade de dinheiro que presumem que você ganha. Adesivos de estacionamento, por sua vez, podem até mostrar onde você trabalha ou mora, algo que você nunca deve compartilhar com estranhos. Quanto mais seu carro for personalizado, mais você será lembrado. Nem sempre é uma coisa ruim, mas se você ofender alguém no trânsito, a pessoa poderá ficar mais inclinada a te denunciar para as autoridades se você tiver uma placa personalizada, uma cor de carro diferente ou muitos adesivos. Se você não pretende ficar com o seu carro para sempre, considere como ele estará antes de vendê-lo. Ter muitos adesivos em um carro pode afastar potenciais compradores. Sem falar que é bem trabalhoso remover esses decalques, pois eles deixam resíduos pegajosos. Eles também podem danificar a camada de pintura do carro. No entanto, um adesivo que pode manter os ladrões afastados é aquele que sugere que você tenha um alarme ou o sistema de rastreamento configurado no carro. Você nunca deve manter eletrônicos no carro por longos períodos de tempo. Primeiro, eles podem atrair a atenção indesejada de pessoas que procuram dinheiro fácil. Sem falar que deixar seu telefone ou carregador em temperaturas extremas pode danificá-los permanentemente. O fato de você usar protetor solar todos os dias é realmente louvável. Apenas lembre-se de não deixar o frasco no carro também. Deixar o protetor solar exposto ao sol pode reduzir seus efeitos, pois o superaquecimento faz com que as substâncias químicas sejam desativadas. Os especialistas recomendam que o protetor solar seja armazenado em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Você deve até mesmo manter seus óculos para dirigir longe da luz solar direta. Certifique-se de colocá-los no porta-luvas ou levá-los consigo ao sair do veículo. A exposição à luz solar direta pode danificar as lentes e a armação de plástico ou metal, prejudicando seu ajuste e eficiência contra os raios solares. Se você já comprou spray de cabelo, tinta spray ou desodorante, provavelmente notou que todas essas latas têm recomendações de temperatura de armazenamento impressas nelas. É por isso que você nunca deve deixá-las expostas a temperaturas extremas no carro. Esses frascos podem expandir e explodir rapidamente, sem falar que o conteúdo pode ser altamente inflamável. Tente não deixar garrafas plásticas de água no carro também. Se estiver calor, você pode acabar consumindo substâncias nocivas como o BPA, um composto químico usado na fabricação de vários tipos de plásticos. Ele pode ser transferido da garrafa para a água depois de algum tempo. É por isso que a água engarrafada tem uma data de validade. Não é que a água vá vencer. Isso está escrito na embalagem para que você saiba o prazo que a água estará segura para o consumo, protegida dos produtos químicos do plástico. Mais ainda, uma garrafa de água deixada no banco do carro sob luz solar direta pode funcionar como uma lupa para os raios de sol e se tornar inflamável. Se quiser garantir que seus mantimentos fiquem seguros para consumo, nunca os deixe em uma temperatura arriscada. Sempre que tiver que comprar mantimentos perecíveis, deixe-os em temperaturas acima de 4 graus Celsius por no máximo 2 horas, ou apenas 1 hora quando a temperatura estiver acima de 32 graus Celsius. O melhor é deixar para comprar as carnes ou laticínios por último na sua lista de compras. Assim, chegará em casa mais rápido e os armazenará rapidamente na geladeira. Mesmo na estação mais fria, você nunca deve deixar bebidas no seu carro. Água, suco ou refrigerante podem se expandir em seus recipientes se congelados e causar uma grande sujeira. Eu sei que é muito mais confortável jogar suas roupas úmidas em uma sacola depois de sair da sauna ou da piscina. Apenas certifique-se de não deixá-las por muito tempo no carro também. Essas roupas podem facilmente acumular mofo ou bactérias que podem ficar presos em lugares minúsculos em seu carro. Sem falar que você não poderá usá-las novamente. Pendure-as para secar assim que chegar em casa para evitar que estraguem. Ei, ter hálito fresco é algo que eu sempre me preocupo também, especialmente quando estou na estrada. Mas eu sempre evito a embalagem tradicional de chiclete, já que ele pode ficar pegajoso e grudar nas coisas do carro, especialmente quando deixado no calor escaldante. Ele também não fica bom no inverno, pois pode ficar congelado, sem gosto e perigoso para os dentes. É melhor optar por balas de goma se você realmente quer manter algo mentolado no carro. Bolsa é um daqueles itens que nunca se deve deixar no carro. Costumamos guardar objetos de valor nela, como as chaves de casa ou carteira. Por isso, é melhor garantir que você nunca a deixe no carro para atrair os ladrões. Se precisar deixá-la, coloque-a no porta-malas, pois fica menos visível na maioria dos carros. Seu carro não é um local seguro para seus documentos importantes. Destrua-os ou despache-os assim que puder. Se seu carro for arrombado, seus contatos ou papéis do imposto de renda podem expor informações vulneráveis sobre a sua vida. A maioria das pessoas deixa os documentos virados para cima no banco do passageiro, o que facilita ainda mais a leitura para os curiosos. Gizes de cera são úteis em viagens mais longas para entreter as crianças, mas é mais seguro retirá-los do carro ou colocá-los em uma caixa hermética assim que chegar ao destino. Esses materiais de arte derretem facilmente e podem manchar os bancos. Sempre planeje sua viagem com antecedência se você pretende comprar plantas para a sua casa. Se você sabe que não vai voltar para a casa em breve, certifique-se de comprar das mais resistentes. Mesmo temperaturas amenas de 7 graus Celsius a 10 graus Celsius podem murchar plantas delicadas rapidinho. E mais, se as folhas tocarem as vidraças, o vidro frio pode estragar as folhagens. Mesmo que seja uma planta maior, não a transporte no porta-malas ou deixe-a para fora da janela. E se estiver muito frio, certifique-se de aquecer seu veículo antes de colocá-las dentro dele. Sempre dirija usando sapatos, não importa qual seja a distância, nem que esteja fazendo calor. Você pode ter que frear rapidamente e não conseguir aplicar força suficiente com o pé descalço. Além disso, se acontecer uma emergência e você precisar sair do carro, poderá machucar os pés ou perder tempo colocando sapatos novamente. Se você gosta de viajar levando sua bicicleta ou patinete junto ao veículo, precisa ter um cuidado especial com aqueles pneus pneumáticos, que são cheios de ar e precisam de uma bomba para inflar. Eles também estão na lista de coisas para não deixar no carro em um dia ensolarado. Isso ocorre porque o calor extremo pode fazer com que o ar dentro dos pneus se expanda, às vezes causando uma explosão. As altas temperaturas também podem enfraquecer a borracha, deixando você mais sujeito a ter um pneu furado. Você está caminhando pelo Point Race National Seashore e topa com o leão da montanha. Fique calmo, não se deve demonstrar medo. Grite bem alto para o animal, agite os braços. Se isso não funcionar, comece a atirar pedras, galhos ou qualquer outra coisa que possa colocar nas mãos. Mire no chão na frente do leão. Nunca jogue nada diretamente nele. Isso o deixaria mais irritado. Se o bicho estiver se aproximando, proteja seus pontos mais vulneráveis. Ele vai mirar no pescoço e tentar agarrar seus braços. Portanto, incline a cabeça para frente para proteger o pescoço e não faça movimentos amplos com os braços. Se o leão perceber que você não é um oponente fácil, provavelmente recuará e fugirá. Você está em Yellowstone e acaba de ficar cara a cara com um urso cinzento. Ele veio beber água de um riacho. Uma distância segura é 60 metros. O animal viu você. Então, fica nas patas traseiras e olha em sua direção. Esse urso é mais ou menos da altura de um jogador de basquete e pesa quase 360 quilos. Então, você não tem chance de vencer. Você tem que congelar no lugar. Os ursos cinzentos têm visão deficiente. Então, podem simplesmente não enxergá-lo. Mas, se esse à sua frente começar a andar em sua direção, não dê as costas e nem tente correr o mais rápido que puder. Ele vai persegui-lo. Você precisa parecer maior do que realmente é. Balance os braços e abra um pouco mais as pernas. Sempre fale e grite com o animal. Ele vai entender que você não é um simples cervo. Tente fazer um barulho metálico. Se tiver comida, não jogue nele. Basta colocá-la no chão e continuar se afastando de frente para o bicho. Se ele começar a correr em sua direção, sua única chance é cair no chão e congelar. Os ursos não são necrófagos. Então, se achar que você não está vivo, ele irá apenas cheirar, dará de ombros e irá embora. Agora, você resolve mergulhar na costa da Flórida. É preciso se proteger do grande tubarão branco. Não use joias brilhantes e cintilantes ao nadar. O brilho atrai tubarões. E nunca nade à noite. É quando ele sai em busca de comida. Salpicos de água também podem atrair esse predador marinho. Mas, se o tubarão nadar em sua direção, a regra aqui é uma só. Faça tudo ao seu alcance para derrotá-lo. Tente manter a calma e nadar até a costa. Se o animal escolher você como alimento, só há uma coisa que pode assustá-lo. Tente socá-lo no nariz, nos olhos ou guelras. Agora, você está na África. Aqui, na grama alta da savana, avista um leão. Pior ainda, ele o vê. A primeira coisa a fazer é manter o contato visual. Não vire as costas e não corra. Esse predador de 2 metros e meio, pesando o equivalente a 3 adultos, está correndo na sua direção na velocidade de um carro na estrada. Mas ele para abruptamente continua a olhar em sua direção. Os leões costumam fazer falsas investidas para assustar o oponente. Nesse ponto, é preciso parecer muito maior do que realmente é. Abra os braços e faça barulho. Então, o animal pode fazer outra ameaça. E se você ficar parado, ele vai perceber que é um oponente forte e irá em outra direção. A fêmea é muito mais perigosa que o macho. Se ela estiver protegendo os bebês, não vai parar e você não terá a menor chance. Seu jipe safari o leva para o próximo local. Você vê elefante bebendo água pacificamente. Esses carinhas podem ter 3 metros de altura e pesar igual a 2 SUVs e são capazes de até virar carros com suas poderosas presas. Agora um deles o vê e abana aquelas enormes orelhas. É um blefe. Ele quer parecer maior e assustá-lo. O animal também está com medo e não vai persegui-lo o tempo todo. Você deve demonstrar que não o está ameaçando. Não grite nem agite os braços. Dê passos lentos para trás até sair do espaço pessoal do elefante. Se ele correr em sua direção com as orelhas voltadas para a cabeça aí não está blefando. Subir em uma árvore não é uma boa opção agora. Ele pode bater nela e fazer você despencar. Pode até inclinar a árvore com a forte tromba. É preciso correr em um padrão de zigue-zague. O elefante é pesado e tem dificuldade para mudar de direção rapidamente. Então, gradualmente você começará a se afastar dele. Mas lembre-se de que esse bicho atinge até 40 km por hora. Portanto, é improvável escapar. Agora vamos prosseguir para o rio Nilo que possui a maior população de crocodilos do mundo. Se você for acampar, mantenha uma distância de pelo menos 50 metros da margem. Dessa forma, um crocodilo não tropeçará em seu acampamento à noite. Nunca tire os olhos de um deles. Ele pode aproveitar o momento e pegá-lo de surpresa. A velocidade máxima desse animal é de apenas 16 km por hora. Mas é capaz de fazer investidas a 13 metros por segundo na água. Portanto, a única chance de sobreviver é ficar fora da água. Caso contrário, os pontos fracos dele são os olhos, a ponta do nariz e a membrana da garganta, que impede que a água entre nessa parte do corpo dele. Ao fugir de um crocodilo, tome cuidado para não esbarrar em um hipopótamo. Ele é um dos animais mais perigosos do mundo. Ele pode ser do tamanho de um carro de classe executiva e pesar tanto quanto um grande elefante. Mas corre tão rápido quanto os cavalos. Portanto, ele certamente o ultrapassará em uma corrida. O principal é não assustá-lo. Se você estiver longe, chame sua atenção com um som alto. Normalmente, ele tentará se afastar de você. Use este momento para sair dali também. Mas, se você vir um hipopótamo bocejando, é um sinal de que está violando a zona de conforto dele. Um animal pode abrir a boca a 180 graus e sua mordida é semelhante à de um crocodilo. Então, não se pode vencê-lo. A opção é correr. A melhor alternativa é subir em uma árvore ou em algum tipo de aclive. Os hipopótamos têm dificuldades em alcançar lugares altos. E se você conseguir escapar, será um dos poucos sobreviventes a um encontro cara a cara com um hipopótamo. Também há búfalos vivendo aqui na savana. Eles podem ter a altura de um adulto e pesar uma tonelada. E, ao contrário de leões e elefantes, não fazem uma falsa ameaça. Se você vir uma dessas máquinas correndo em sua direção, ela certamente tem más intenções. Os chifres e o crânio são poderosos e podem dobrar até placas de metal. Esses animais podem transformar um carro novo em uma pilha de sucata. Você nunca pode ultrapassar um deles. Portanto, sua única opção é encontrar a árvore mais próxima e correr até ela antes que o bicho comece a atacá-lo. Se topar com uma cobra, congele no lugar. Existem inúmeras espécies delas e você não sabe se a sua oponente é venenosa ou não. Mas é preciso evitar ser picado. Faça movimentos suaves e lentos para trás. Se ela o seguir, pare e comece a bater os pés. As fortes vibrações do solo devem assustá-la. Se for picado, tente se lembrar exatamente de como ela era. Melhor ainda, tire uma foto dela. Para neutralizar o veneno, é necessário tomar um antídoto específico para cada espécie. Agora você está a caminho do nordeste da Ásia. Conforme atravessa a selva densa, vê uma clareira. Vários javalis pastam pacificamente. Um deles é uma fêmea com vários filhotes. Ela fará de tudo para protegê-los, então se tornará especialmente agressiva. Ups! E o avistou! Prepare-se para se defender. Se o javali estiver dando gritos agudos e penetrantes, vai atacar. A primeira coisa a fazer é manter a calma e ficar parado. Há uma boa chance de que o animal siga seu caminho. Mas você o vê começando a correr e agora tem várias opções. A pode fugir. B enfrentar. Ou C subir na árvore mais próxima. A primeira opção está errada. Os javalis são quase tão rápidos quanto o Usain Bolt. E quando um deles o alcança, suas presas afiadas não lhe darão a mínima chance. Opção B ficar onde está. Errado! Um javali pode pesar tanto quanto uma motocicleta e ser quase tão comprido quanto um adulto. Uma abatida a 40 km por hora só vai derrubá-lo. Portanto, a alternativa correta é escalar a árvore mais próxima. Se não houver uma delas, suba em um carro ou em uma rocha alta. É preciso buscar uma posição mais elevada do que o animal. Quando ele perceber que não pode alcançá-lo, o deixará em paz. O mais importante é ficar longe desses animais e nunca tentar alimentá-los ou provocá-los. Desertos quentes intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias, você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas e entende que provavelmente se trata de uma miragem. Mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele. Graças a uma estranha penugem, os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pelo qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de Choia e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz, se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer. O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vãs e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado. Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas, na verdade, é um perigoso monstro de dila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de dila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E, quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade. Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana com mandíbulas fortes e pernas longas esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação. Mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você. Ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela. As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha. Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada. Solifugai. Ela gosta de morder. É destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roadores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso, estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia. Também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, duas vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar, jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha. Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado. O escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidar. cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião? Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Bem, é uma bela tarde de domingo e você está fazendo compras no supermercado quando se depara com uma embalagem estufada no corredor de produtos frescos. Ao verificar as informações do produto, ele parece estar dentro do prazo de validade. Então você pode se perguntar, por que esse formato estranho? A resposta nem sempre é simples. Para alguns tipos de produtos frescos, como carne, peixe ou frutos do mar, às vezes até saladas e queijos, os cientistas criaram algo chamado EAM, que quer dizer Embalagem de Atmosfera Modificada. Para garantir que esses tipos de produtos com prazo de validade relativamente curto permaneçam frescos pelo maior tempo possível, uma combinação de gases é introduzida na embalagem. Isso acontece antes mesmo de o produto chegar ao supermercado local. Um professor francês da Escola de Farmácia de Montpellier descobriu esse método depois de perceber que as frutas tendem a permanecer frescas por mais tempo em condições de armazenamento com pouco oxigênio. Os tipos de gases nas embalagens EAM podem variar de produto para produto, mas a ideia principal é substituir ou reduzir o conteúdo de oxigênio. Geralmente, ele é substituído por nitrogênio ou dióxido de carbono. Mas entenda que só porque um pacote de salada estufado está dentro do prazo de validade não significa que esteja seguro para comer. Os gases dentro da embalagem podem muito bem estar lá para sua finalidade, mas esse pode ser um sinal de que o produto está estragado. É por isso que a melhor coisa ao fazer quando for às compras é verificar se o produto não está vencido. Se ainda estiver dentro do prazo, verifique se há odores incomuns ou danos na embalagem. Se algo parecer errado, é melhor não arriscar. Você pode entrar em contato com qualquer um dos funcionários de estabelecimento se tiver alguma dúvida ou preocupação. A maioria dos supermercados hoje em dia tem uma disposição que permite uma ordem lógica das compras, como comprar itens não perecíveis primeiro e depois adicionar produtos refrigerados ou congelados. Frutas e legumes devem vir por último, pois você não quer colocá-los na parte inferior do carrinho. Ninguém gosta de tomates esmagados. Já que estou falando de frutas e vegetais, tente comprá-los no início da manhã se possível. Vegetais que ficaram na prateleira o dia todo podem perder um pouco da sua forma e textura, enquanto outros podem ficar um pouco murchos. Dica rápida sobre gestão de desperdícios. Nunca compre mais produtos do que pretende usar na semana. A maioria das frutas e vegetais não dura tanto, então é melhor não ceder aos desejos. Fazer compras com estômago cheio também pode ajudar, tanto quanto ir às compras com uma lista pronta de coisas que você precisa comprar. Inspecionar minuciosamente a embalagem de cada produto pode economizar um pouco de trabalho mais tarde também. Os produtos refrigerados precisam estar frios ao toque, enquanto os congelados precisam estar sólidos e sem sinais de vazamento. Ao chegar em casa, providencia a refrigeração de todos os itens necessários o mais rápido possível. Geralmente, eles não devem ficar fora da geladeira por mais de duas horas. Caso contrário, sua qualidade não permanecerá a mesma. Comprar ervas em vasos no supermercado pode não ser a primeira coisa na sua lista, mas certamente é algo a se considerar. Elas não apenas estão disponíveis por um valor menor, como também são fáceis de cultivar e cuidar. Imagine um belo jardim de ervas bem ali, na sua varanda ou mesmo na cozinha. Essa não seria legal? Assim, você sempre terá manjericão fresco para servir em um prato de massa de dar água na boca. Como você ainda está no supermercado, pegue alguns filtros de café. Você pode não ter uma máquina que utilize filtros em casa, mas eles podem ser úteis para muito mais coisas. Podem ser usados para filtrar líquidos, empilhar porcelanas delicadas com segurança em seus armários ou até mesmo polir vidraças, ou aliás, até sapatos. Se suas frutas e legumes favoritos estiverem em oferta, mas comprar grandes quantidades significaria que eles seriam desperdiçados, considere congelá-los. Você pode estocar itens para fazer smoothies, especialmente para a estação mais fria quando há opções limitadas de frutas frescas. E não pegue apenas a primeira coisa na prateleira, especialmente se for provável que ela estrague rapidamente. Os supermercados reabastecem seus produtos seguindo uma disposição de primeiro a entrar, primeiro a sair. Assim, os itens na parte de trás da prateleira sempre serão um pouco mais frescos. O mesmo vale se você prefere os chás ao café. Mude para a compra de folhas soltas e você não apenas reduzirá os custos, mas também poderá fazer suas próprias misturas caseiras para chás. Eles terão um sabor mais forte do que vendido em saquinhos. Quanto aos outros itens para casa, faça um estoque de itens como lâmpadas, toalhas de papel ou pilhas. Você provavelmente sempre precisará de pelo menos um desses itens, por isso é melhor comprá-los em quantidades maiores quando estiverem em promoção. Eles nunca serão desperdiçados. E vamos ser sinceros, é sempre irritante quando você fica sem pilhas em casa e o controle remoto da TV para de funcionar. Tente reduzir o número de vezes que você vai ao supermercado para comprar apenas um item. É ineficiente e muito provavelmente você acabará comprando coisas de que não precisa. Essa lista de compras começa a fazer muito mais sentido agora, não é? Outra lista que vale a pena fazer é aquela que contém o que você tem na geladeira. Tente fazer essa lista pelo menos duas vezes por semana. O planejamento de refeições com pelo menos uma semana de antecedência também ajudará a reduzir a compra por impulso. Se você já sabe o que vai querer para o jantar na quarta-feira, por que adicionar mais alguma coisa ao carrinho se for desnecessária? Ao mesmo tempo, use a criatividade com suas sobras. Não é preciso desperdiçá-las se você pode misturar e combinar ou adicionar algumas ervas ou sabores para temperá-las. Guarde as sobras em recipientes transparentes para ter melhor visibilidade e não tenha medo de definir um dia das sobras durante a semana. Também é bom vê-las como ingredientes em vez de restos. Use o que sobrou de massa ou legumes cozidos no vapor para uma fritada ou uma omelete. Misture legumes cozidos com alguns tomates para fazer um molho de macarrão. Prepare alguns wraps para o almoço do dia seguinte com qualquer coisa, desde sobras de arroz cozido até carne e legumes. Ou, se você está realmente procurando o método mais fácil de salvar as sobras, sempre pode transformá-las em sopa. O acompanhamento de legumes da noite passada pode se transformar em um almoço saudável se você simplesmente adicionar uma porção de caldo e misturar tudo. Mesmo um pão de dois dias pode ser recuperado se você o cortar na diagonal, polvilhar as fatias com ervas e azeite e colocá-las no forno por alguns minutos. Você terá então croutons caseiros perfeitos para a sopa que sugerimos antes. Um pouco de conhecimento sobre os rótulos também nunca faz mal a ninguém. Fique atento a ingredientes que você nunca ouviu falar ou aqueles que você não consegue pronunciar. Um produto que geralmente tem mais de cinco ingredientes listados na embalagem deve ser evitado. Até mesmo a maneira como você carrega suas compras no supermercado pode afetar como e o que você compra. Se você prefere cestos do que carrinhos está mais propenso a compras por impulso. É o que afirma um estudo publicado pelo Journal of Marketing Research. Isso acontece devido a um esforço que você faz para carregar as compras. Pegar um carrinho provavelmente te deixará confortável o suficiente para procurar bem pelos produtos e ler os rótulos cuidadosamente. Quando sua lista de compras não for muito grande escolha os caixas de autoatendimento se disponíveis. Estudos mostraram que as compras por impulso são reduzidas em até 32% se você registrar seus próprios itens ao sair. Isso acontece pois as filas dos caixas normais são especialmente projetadas para evitar que você deixe de lado quaisquer itens dos quais possa ter desistido. Não há literalmente um lugar onde você possa colocar os produtos que não quer mais além do carrinho do supermercado. E se houver mais alguém esperando na fila atrás de você boa sorte para sair dessa. A disposição dos alimentos nas prateleiras também pode representar uma ameaça ao seu orçamento e aos seus hábitos. Como as pessoas estão mais inclinadas a comprar os itens que vêm primeiro os produtos mais caros são colocados na altura dos olhos e as opções econômicas são colocadas nas prateleiras superiores e inferiores. Tire um tempo e analise seus corredores de interesse. Você ficará surpreso ao ver que a maioria dos itens colocados nas prateleiras mais altas ou mais baixas geralmente não são apenas mais baratos mas também com menos aditivos ou aromatizantes artificiais. Ei, tenha cuidado é perigoso olhar. Bem, chegou aquela época do ano novamente da faxina de primavera. Abrindo a casa toda você pega o espanador e a vassoura para remover todas aquelas teias de aranha das suas janelas. Não vai sobrar uma? Removendo uma depois da outra você de repente percebe uma lama com formato estranho presa sob os beirais e na varanda. O que é isso? De repente você se dá conta devem ser ninhos de vespa do barro então provavelmente pensa que há um enxame delas ao redor com tantos ninhos lado a lado. Felizmente as vespas do barro são insetos solitários. Ufa! Todas aquelas pequenas casinhas de barro estão cheias de aranhas paralisadas. Às vezes até 500 delas podem ficar presas nesses compartimentos apenas esperando que os filhotes das vespas eclodam. Se o ninho tiver buracos isso pode indicar que está sem uso ou que seja velho pois as vespas do barro fazem buracos quando saem dele. Se você for removê-los é melhor esperar até a noite quando elas não são tão ativas. Embora sejam muito tranquilas não hesitarão em picar caso se sintam ameaçadas. Parece que alguém começou a construir um inseto parou no meio do caminho e esqueceu qual parte vinha a seguir. O grilo tolpeira é uma criatura que realmente parece de outro mundo. Com garras de tolpeira corpo de grilo e cabeça de camarão esse animal é tipo o ornitorrinco do mundo dos insetos. Ele não é venenoso e só irá picar se você o prender na sua mão. E se realmente o irritar possui outra arma na manga as asas. Elas podem expelir um líquido marrom fétido do corpo tipo um gambá. Então deixe que esse inseto saia da sua casa e não haverá nada para limpar. Piscinas rochosas naturais são cheias de todos os tipos de plantas e animais marinhos como estrelas do mar ervas marinhas caranguejos eremitas peixes pequenos e todos os tipos de polvos. Se você encontrar este minúsculo polvo de anéis azuis é melhor deixá-lo sozinho. Ele brilha um azul neon em sua direção por um motivo. Tem uma picada venenosa que é mil vezes mais forte do que o cianeto e sem antídoto disponível. Não cutuque com um pedaço de madeira nem tente pegar um pois não vale a pena ir ao hospital ou para o necrotério. As cobras terrestres são assustadoras mas as do mar estão em um nível totalmente diferente. Existem cerca de 50 espécies diferentes e elas são tão belas quanto perigosas e podem ser encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Felizmente não parecem se preocupar muito conosco. A cobra marinha de Dubois é indiscutivelmente a mais venenosa dos oceanos e a cobra marinha de nariz de gancho não fica muito atrás. Seu veneno faz a picada de uma serpente terrestre parecer um passeio no parque. É extremamente perigoso. Ainda bem que pode levar horas para causar algum sintoma em humanos se elas conseguirem picar através da sua roupa de neoprene, claro. Se esta mosca pousar no seu braço ao ar livre pode ser que você grite um pouco. Eu não posso julgar. A mosca escorpião tem uma cauda curva que se parece com o ferrão de um escorpião, mas pode respirar aliviado. Ela só é usada para acasalamento. A mosca também tem uma cabeça longa em forma de bico que é utilizada para se alimentar depois de roubar insetos das teias das aranhas. Para encontrar o parceiro perfeito, ela adora dar o equivalente a uma caixa de chocolates e flores, só que a dela é a saliva. Hum, que romântico! Se você estiver pela África, pode nem ver este grande pássaro se não prestar atenção. O bico de tamanco irá casualmente ficar parado enquanto você passa por ali. Ele alcança até um metro e meio de altura e tem envergadura de dois metros e meio. Seu aspecto parece com o de um grande predador, embora ele seja tudo menos isso. Conhecido como um dos pássaros mais lentos, quase como uma estátua, o bico de tamanco come peixes perto da superfície da água, sem nenhuma preocupação no mundo. Essa ave não tem medo de humanos. Embora não se aproxime naturalmente para conversar sobre o tempo, nos permite chegar perto o suficiente para tirar algumas fotos. Agora, se você ouvir um pequeno rangido enquanto estiver no jardim, pode ser um rato, um esquilo ou um besouro rinoceronte, avisando que você está perto demais. Ele adora fazer barulho quando incomodado. Com um chifre gigante assustador no topo da cabeça, pode até parecer que ele é capaz de se defender com esse acessório, mas isso não é possível. O chifre serve apenas para remover folhas e galhos do caminho e para impedir que outros machos se aproximem da fêmea. Esse besouro não só tem um chifre na cabeça, como também uma força hercúlea, capaz de levantar 850 vezes o seu próprio peso. Isso é como você ou eu levantando 65 toneladas ou 11 elefantes. Ei, vamos tentar? Melhor não. Encontrado principalmente na China, o pequeno servo de topete parece adorável com seu tufo de cabelo. Isso é até que ele se vire. Ah, é um servo vampiro! Felizmente, este animal não quer sugar o seu sangue nem usar uma capa. Essas presas crescem apenas nos machos durante a estação de acasalamento ao invés de chifres, para lutar por territórios e por suas fêmeas. Elas estão mais para presas como as dos elefantes do que dentes afiados. O animal não só tem presas, mas também é conhecido por latir como um cachorro e fugir como um gato quando está com medo. À noite, céu vermelho. Deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho. Toma cuidado, marinheiro. Mas ninguém falou nada sobre marés vermelhas. A maré vermelha é uma proliferação de algas tóxicas que surge do fundo do mar após tempestades particularmente fortes. É como se tivessem derramado ketchup ou se houvesse ferrugem na água. Mas ela é muito pior para os seres vivos no entorno. Os peixes e a vida marinha tentarão escapar quando expostos às algas tóxicas na água. Ela não é particularmente prejudicial para os humanos expostos, mas se você comer frutos do mar contaminados com suas toxinas, as coisas podem ficar um pouco mais sérias. Então, se o mar estiver vermelho, fique fora da água. Algumas aranhas adoram se exibir com cores brilhantes para mostrar que são perigosas. Mas não a aranha-teia de funil da Austrália. Essa criatura preta brilhante não precisa fazer um teatro para provar sua força. É uma aranha mal-humorada que causa grande problema quando decide picar. Seu veneno pode desligar todo o nosso sistema nervoso em apenas 30 minutos. Ela faz teias em qualquer abrigo, como troncos velhos, sapatos, ou até mesmo naqueles anões de jardim. E gosta de viver em nossos arredores para conseguir comida com facilidade. Quando se cansa de uma área, simplesmente deixa sua teia para trás e sai em busca de um novo lugar. Perfeito! Dizem que os texugos do mel não estão nem aí e acho que é por aí mesmo. Quando se é corajoso o suficiente para tirar comida de um jaguar, leão ou hiena, hey, do que você tem medo? Esses parentes rudes da Doninha não são apenas ferozes, mas também super inteligentes. São conhecidos por usar ferramentas para escapar de cercados. Objetos como ansinhos, pedras e lama viram coisas para escalar em busca da liberdade. Além de suas semelhanças físicas com o gambá, o texugo do mel também possui uma glândula perigosa na cauda que contém um mecanismo de fedor fortíssimo. Então, esse animal é resistente, fedorento, tem pele extremamente elástica e forte. E para piorar, uma forte imunidade a escorpiões e cobras. A melhor coisa a fazer se você encontrar com um deles é deixá-lo sozinho. Que chance nós temos? Já ouviu falar do fungo morango com creme? Não? E conta o outro nome, o fungo dente sangrento. Ele não é tóxico, mas tem um gosto tão amargo que é bom você pensar duas vezes antes de experimentar. Quando novo e em crescimento, esse cogumelo branco parece ter uma gelatina vermelha saindo pelos poros. Esse líquido pegajoso é a seiva que é empurrada para cima para absorver muita água. O cogumelo adulto fica apenas bege e sem graça se comparado a isso. Por baixo do chapéu, onde são produzidos os esporos, há uma estrutura semelhante a um dente, só para deixar ele ainda mais estranho. Os demônios da Tasmânia têm fama de mal-humorados quando são ameaçados por um predador. ao lutar contra outros machos ou para conseguir um lugar na mesa para jantar. Eles são apelidados de demônios por causa dos dentes arreganhados e tortos e por terem um dos gritos mais assustadores que você poderá ouvir no meio da noite. Também comem praticamente qualquer coisa que conseguirem. Não costumam ir atrás das pessoas, embora se defendam caso forem encurralados. Você não gostaria de receber uma mordida forte dessas, não é? Ainda bem que esses diabinhos também preferem escapar. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. definitivamente confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a descrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então, você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Messa à distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de por favor, não perturbe, pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorrem quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido ou o rio das cinco cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende as rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Wadden, no norte da Europa. Aproximadamente um milhão e meio de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um conserto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha, areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é a areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namíbe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara Cachoeira Dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não, não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago e o estrondo que ouvimos. Isso é apenas um trovão, mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isso provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia. Apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com essas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência e, antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo. Elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Orn, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o sol está dando uma festa com um dança-alo lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina. Mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. bem, é hora de esticar as pernas e dar uma caminhada no parque. O sol está brilhando e você aproveita o clima e a vida como um todo. É quando vê uma nuvem vertical crescendo rapidamente. Um barco brilhante no início. Ela vai se aproximando assustadoramente rápido, ficando densa e escura. O céu vai escurecendo e uma rajada de vento sopra o chapéu da sua cabeça. E então, seu cabelo começa a ficar em pé. Essa é a sua deixa para correr e salvar sua vida. Você está prestes a ser atingido por um raio. Neste exato momento, cargas positivas estão subindo pelo seu corpo. Elas se dirigem para alcançar a parte de carga negativa da tempestade. Se você não reagir rapidamente, essas cargas se encontrarão e isso acabará mal. Se não houver nenhum lugar onde possa se esconder, agache-se e tente ficar menor do que os objetos ao seu redor. Não deite no chão, pois ele pode estar molhado e, portanto, ser um ótimo condutor de eletricidade. Existem também outros sinais que indicam perigo durante uma tempestade com raios. Suas palmas das mãos podem começar a suar. Você pode ouvir estalos bizarros, zumbidos ou sons de vibração vindos de objetos metálicos próximos. Sua pele pode começar a formigar. Pode sentir um estranho gosto metálico na boca. Se não estiver mastigando papel alumínio, cuidado! Além disso, pode ser que sinta cheiro de cloro. Isso é ozônio. As cargas elétricas dividem as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os principais gases que formam a atmosfera, em átomos separados. Quando esses átomos se juntam novamente, alguns deles produzem moléculas compostas de três átomos de oxigênio, que é o ozônio. Você talvez sinta o cheiro dele durante uma tempestade, pois as correntes descendentes de ar o trazem de grandes altitudes até o nível do seu nariz. Também é possível saber a proximidade de uma tempestade medindo o tempo entre ver o relâmpago e ouvir o trovão. Cada cinco segundos representam cerca de um quilômetro e meio. O céu sobre sua cabeça vai escurecendo e ficando assustadoramente verde. Algo acerta sua bochecha. Ai! Isso dói! Ao pegar o objeto que o atingiu, você vê que é uma enorme pedra de granizo. Mas não está tão frio lá fora e não está chovendo. Você percebe como tudo está parado, quieto. Não há vento algum. Isso faz pensar na calmaria que antecede uma tempestade. E, de fato, logo você ouve um barulho. Ela está se aproximando rapidamente e o som vai ficando muito alto, como se um trem de carga estivesse se movendo na sua direção. Sei que não é um trem, é um tornado e você quase não tem tempo para escapar. Não dá para ver o funil por trás da nuvem de destroços, mas não tem como confundir essa coluna giratória de ar com qualquer outra coisa. Se o tornado o pegar na estrada, fique o mais longe possível do carro e isso evitará que o veículo seja arremessado em sua direção. Encontre uma vala, deite-se nela e cubra a cabeça. Se estiver dentro de casa, afaste-se das janelas e se esconda no subsolo se possível. Agora você está à beira-mar, caminhando pela orla e curtindo uma brisa suave. De repente, o chão começa a tremer sob seus pés. Deve ser um terremoto. A próxima coisa estranha que percebe é a água recuando da praia a uma velocidade vertiginosa. Ela deixa o fundo do oceano exposto, há recifes e até peixes. É quando você ouve um barulho distante. É um tsunami. São só alguns minutos para salvar sua vida. Vá para um local alto imediatamente, pois uma onda gigante já está acelerando em direção à costa. Mas essa não é a única maneira de um tsunami se aproximar. Ele não necessariamente vem estourando na costa como uma série de ondas enormes. Um tsunami pode parecer como uma maré quando sobe rapidamente. Isso geralmente acontece em paralelo a uma forte turbulência subaquática. Ela puxa as pessoas para baixo da superfície e arremessa objetos pesados ao redor. Você também pode notar a água do mar borbulhando, turbilhonando e criando padrões bizarros. Eis um outro sinal claro de que um tsunami está chegando. Seu cachorro está inquieto. Ele fica arranhando a porta de entrada, vagando pelo apartamento e tentando se esconder em um canto. Normalmente calmo e dócil, o cão está agora uivando e latindo. O tempo também está louco nos últimos dias. Está quente e frio 24 horas depois. Além disso, você notou que o riacho perto de sua casa ficou mais movimentado, com as corredeiras borbulhando. Só quando os copos começam a tilintar no armário, você percebe o que isso significa. O barulho é produzido por choques, que são minúsculos terremotos que antecedem o evento principal. Os terremotos costumam ocorrer em grupos. Se houver vários deles fracos, um muito maior pode estar a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, é possível notar luzes azuis bizarras. Algumas parecem estar vindo do solo, outras estão pairando no ar. Essas são as chamadas luzes de terremoto, emitidas por rochas sob grande estresse. Podem ser vistas dias ou alguns segundos antes de o solo começar a tremer. Ao mesmo tempo, alguns especialistas duvidam da existência dessas luzes. Se você acha que um terremoto está prestes a acontecer e tem um peixe bagre no seu aquário, preste atenção no comportamento dele. Os cientistas provaram que a espécie pode reagir a tremores de terra. Estes peixes ficam inquietos quando a atividade sísmica é alta. Alguns insetos são capazes de sentir uma tempestade se aproximando. Eles se preparam para o desastre natural, parando qualquer movimento. É por isso que, se você notar que muitos insetos ao seu redor parecem inertes, procure um abrigo. Já as abelhas podem prever fortes temporais. Elas começam a trabalhar muito mais um dia antes de começar a chover. As ondas quadradas ocorrem quando dois padrões de ondas diferentes se chocam. Esse fenômeno parece incrível, mas só se você estiver vendo da costa. Nem pense em entrar na água para brincar nessas ondas. Naquele local, existem correntes cruzadas que podem facilmente puxar até mesmo um nadador habilidoso para baixo da superfície. E se você vir ondas agitadas e selvagens, carregando detritos do oceano e algas marinhas, fique fora da água também. Pode ser um sinal de uma forte corrente de retorno. Ela pode levá-lo para longe. Se você vir algo verde fedorento na superfície de um lago ou do mar, fique longe da água. Pode ser uma perigosa proliferação de algas. Você não terá como dizer se é tóxica ou não à primeira vista. É por isso que é melhor evitá-la completamente. Três a quatro dias antes da chegada de um furacão, o mar ou a superfície do oceano podem aumentar em até dois metros. As ondas atingem a costa a cada nove segundos. Quanto mais próximo o furacão, mais rápido elas quebram contra a costa. E também ficam mais altas, às vezes chegando até cinco metros. O céu está coberto de nuvens leves e fofas. Aproximadamente 36 horas antes de o furacão atingir a costa, a pressão atmosférica começa a cair. Depois disso, o vento acelera. Nuvens finas e parecidas com cabelos aparecem no céu. Dezoito horas antes de o furacão atingir a costa, o céu se abre e começa a chover. A água da chuva muitas vezes inunda áreas baixas, chegando a quatro metros e meio. Quando o furacão está a doze horas de distância, um forte vendaval começa a trazer detritos soltos. Seis horas antes, a velocidade do vento já é de 145 km por hora. Isso é forte o suficiente para quebrar e até arrancar árvores, arremessar detritos grandes e virar carros. A propósito, digamos que você esteja navegando e alguns tubarões estejam circulando o seu barco. Fique de olho neles. Se os predadores de repente o deixam em paz e se dirigem para águas profundas, pode significar que um furacão esteja se aproximando. Volte para a terra firme o mais rápido que puder e avise os demais. Se durante um período de chuvas fortes você ouvir um som estrondoso, pode ser uma enchente se movendo na sua direção. Se estiver perto de um rio no momento, poderá haver destroços descendo com a correnteza. A água pode estar mudando de cor e ficando mais turva e escura. Esses sinais devem ligar um sinal de alerta na sua cabeça. Se o seu pressentimento estiver certo, não há tempo a perder. Tente fugir daquele lugar o mais rápido possível, pois inundações repentinas costumam ser letais. Se estiver na floresta, preste atenção na água dos riachos, córregos e rios. Caso estejam baixando ou subindo rapidamente, pode ser um sinal de que um deslizamento de terra está para acontecer. E se você vir a água ficar lamacenta, não espere por mais evidências. Saia da área imediatamente. Acontece um a cada 43,8 segundos. Estou falando de roubos de carros nos Estados Unidos. Sim, a cada minuto alguém perde seu precioso veículo para bandidos. Se você quiser saber mais sobre essas estatísticas de partir o coração, aqui está. Mais de 800 mil roubos de carros foram relatados nos Estados Unidos apenas em 2020. E as picapes Ford ganham o prêmio de escolha dos bandidos, já que foi o tipo de carro mais frequentemente roubado. Além disso, no ano novo temos mais roubos. Parece que todos nós precisamos ficar de olho nos nossos carros. Primeiro, vamos falar das coisas mais importantes. É muito improvável que alguém roube seu carro enquanto você estiver em movimento, mas depois de estacioná-lo fica muito mais fácil. Então você precisa estacionar com responsabilidade. Sim, às vezes você pode ter que andar um pouco mais, mas vale a pena se isso significar deixar o carro em um local bem iluminado. Carros estacionados de forma inadequada são frequentemente levados por caminhões de reboque. Acontece que nem todos eles são reais. Portanto, se você vir um perto do seu carro, verifique se é real ou falso. Um caminhão de reboque real deve ter pelo menos alguma marca nele e sua equipe deve estar usando um uniforme. Lembra que eu disse que não é tão fácil roubar seu carro em movimento? Desculpe, mas isso é só parcialmente verdade. Os ladrões realmente não se importam com o fato de você estar no carro. O truque aqui é simples. Mesmo estando dentro do veículo, certifique-se sempre de trancar as portas. Os ladrões de carros geralmente têm esquemas para atrair os proprietários de carros para fora de seus veículos. Eles podem até armar uma armadilha e meio que encenar um acidente de carro. Portanto, mesmo que você perceba que bateram na traseira do seu carro, não saia imediatamente para verificar. Espere um pouco, certifique-se de que o local onde você vai parar é seguro e que há pessoas ao seu redor. Caso desconfie, é melhor chamar a polícia. Se você está pronto para desembolsar algum dinheiro para proteger seu carro, aqui estão algumas informações. Você pode instalar um acionador de partida remoto. Não é só uma boa pedida para quem mora em climas mais frios e precisa ligar o carro antes. A principal vantagem é que não dá para sair com um carro ligado assim, já que esse modo não permite trocar de marcha. Qualquer carro tem um número de identificação do veículo. O chassi pode parecer inútil, mas aqui está um truque. Quando os ladrões vendem um carro roubado, eles trocam o chassi, pois querem disfarçar um veículo roubado e usar outro chassi de um carro similar. Mas se você gravar seu chassi em cada janela do veículo, os bandidos verão instantaneamente que você está interessado em proteger seu carro. Além disso, esse veículo parecerá marcado para eles. Afinal, teriam que fazer a troca do chassi e eles provavelmente precisarão trocar as janelas e isso é caro. Portanto, revender um carro desses pareceria muito demorado para os bandidos e eles não estão dispostos a fazer tanto esforço. Vamos lá, esses caras nem trabalham. Eles são muito preguiçosos para lidar com essas janelas. A propósito, alguns especialistas podem fazer essa gravação para você para não ter que lidar com isso sozinho. A propósito, se você comprar um carro usado, um chassi pode te ajudar muito. Alguns carros são meio clonados, o que significa que seu chassi não é real. Ele foi simplesmente adicionado de forma manual, então você deve verificar toda a documentação antes de comprar um carro usado. Preste atenção especial nos documentos e certifique-se de que o chassi coincide com o do veículo. Aqui está outro acessório de proteção. É um alarme de carro inteligente e seu som é ainda mais desagradável do que o de um despertador. Ele pode fazer duas coisas. Primeiro, um som super alto que pode assustar intrusos e atrair testemunhas. Segundo, pode enviar um alerta caso você não ouça o som ensurdecedor que ele faz. Existe outro mecanismo secreto que pode proteger seu carro. Você pode instalar um botão de parada de emergência que pode ser conectado a itens como ignição, bateria, linha de combustível, etc. Ao sair do carro, basta apertar o botão. Mesmo que bandidos roubem suas chaves, isso não os ajudará. Eles precisarão encontrar aquele interruptor para ligar o carro primeiro e cabe a você escondê-lo bem. Todos sabemos que quanto mais segurança você tiver em seu carro, melhor. Bandidos não gostam de mexer com tecnologias e as estatísticas provam isso. Os carros Tesla e outros carros de alta tecnologia foram os menos roubados nos últimos anos. No entanto, ser moderno não significa ser seguro e a prova de fraude. Muitos veículos legais têm sistemas de diagnóstico. Parece super conveniente, mas há uma desvantagem. Esses sistemas podem ajudar a destravar e até a ligar o veículo. Portanto, se o seu carro tiver esse recurso, considere colocar uma capinha com trava sobre ele para escondê-lo. Sempre verifique se você fechou as janelas antes de sair do carro. Mesmo a menor brecha, é suficiente para um bandido abrir a porta e roubar o carro. Sim, não me diga que é óbvio. Eu sempre vejo carros com janelas abertas todos os dias. Se um bandido realmente quiser, ele pode quebrar uma janela com um objeto pesado ou até mesmo com uma pedra. Entende o que estou querendo dizer? Tente não fazer bandidos quererem abrir seu carro. Isso significa que não deve haver objetos de valor visíveis dentro dele. Então, por favor, nada de laptops ou bolsas no banco. Esconda-os no porta-malas ou leve-os com você. Há muitas opções. Só não mostre aos ladrões que há algo que eles podem roubar do seu carro. Manter uma chave reserva no porta-luvas também não é a melhor ideia. Bandidos sabem onde procurá-la. É muito simples. Eles abriram o carro, o que não é tão complicado, e eles apenas abrem o porta-luvas e estão livres para dirigir. Digamos que você ainda mantenha seus objetos de valor no carro e uma chave reserva no porta-luvas. Porque, sei lá, você acha legal. Então considere a instalação de uma trava de volante. Provavelmente não é tão funcional, mas os especialistas acreditam que é um impedimento funcional. Lembra-se de como os ladrões são meio preguiçosos e não querem mexer em vários acessórios? Especialistas afirmam que é mais provável que bandidos desistam de levar um carro que tem trava no volante. Algumas são bem funcionais, por sinal. Portanto, mesmo que um bandido ainda queira levar seu carro embora, ele não poderá fazê-lo. Além disso, não é tão fácil remover a trava. Agora a dica mais óbvia. Câmeras de segurança. Há uma variedade dessas câmeras hoje. Elas têm modos de visão noturna, funções de detecção de pessoas e resolução realmente alta. Qualquer coisa que você possa precisar, uma câmera pode ajudá-lo a vigiar seu carro 24 horas por dia, sete dias por semana. Mas caso não queira gastar dinheiro com isso, você pode colocar um manequim sentado no carro e torcer para que os ladrões se confundam. Ok, vamos imaginar o pior. Alguém ignorou todas essas dicas simples e teve seu carro roubado. O que fazer? Primeiro, passar todas as informações à polícia. Portanto, certifique-se de saber a cor do seu carro. Eu sei, essa é fácil. Mas por favor, não use palavras complicadas ao descrever a cor do carro. Tipo, não é musgo, mas verde escuro, por exemplo. Você também precisa saber ano, marca e modelo. Lembre-se de tudo isso. A polícia também precisará saber o número da placa do seu carro e o chassi. Se você não se lembra de cor, escreva uma nota em seu telefone e deixe lá guardada só para garantir. Opa! Mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar. Mais uma dica, certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá. É melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi a um endereço errado ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa? Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura. Mas esses caras estão bem equipados e tem toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais. Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo pra podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, ah, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela eles podem se machucar. Não que eles estejam super preocupados com isso. O problema é que ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção. Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Se você está pronto para desembolsar um pouco de dinheiro para a sua proteção, então o sensor de movimento é exatamente o que você precisa. Os bandidos gostam de lugares mal iluminados. Uma vez que se aproximam do lugar, eles serão assustados pela luz brilhante. Essa solução funciona desde que os assaltantes saibam que você está em casa. Caso eles tenham certeza de que você está fora, é muito menos eficiente. Temporizadores de TV e rádio são outro truque. Com a ajuda deles, você pode fingir que está em casa, mesmo que não esteja. Uma combinação perfeita para a luz do sensor de movimento. Esse truque pode ajudar a enganar alguns assaltantes, mas, novamente, não dá uma garantia de 100%. Alguns deles não têm medo de invadir mesmo que a TV esteja ligada. Que tal um sistema de alarme vivo? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Estou falando de cachorros. Lembra do truque com as botas? Você pode fazer o mesmo com um cachorro se não tiver um. Deixe uma tigela grande na varanda, mas certifique-se de que tudo pareça de verdade. Quer dizer, a tigela não deve parecer intocada nem nova. Ei, você conhece todos os seus vizinhos? Se não, é hora de assar alguns bolinhos e ir visitá-los para conhecê-los melhor. Primeiro, os bandidos realmente não gostam de operar em áreas onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. Dessa forma, suas chances de ser vistos e relatados são extremamente altas. Então, uma espécie de vigilância de bairro é uma maneira perfeita de proteger sua casa e, quem sabe, fazer novos amigos. Em algumas noites, quando o céu sobre uma forte tempestade está limpo, você pode ver elfos, gnomos, trolls ou jatos azuis. Jatos azuis soam um tanto aleatório, não? Mas, na verdade, não estamos falando de contos de fadas. Todos esses são apenas tipos diferentes de relâmpagos que são visíveis principalmente muito acima das nuvens de tempestades violentas. Vejamos os sprites vermelhos. Eles são flashes de luz que aparecem acima de tempestades que vêm em grupos. São raros, pois são causados apenas por um tipo específico de relâmpago chamado de relâmpago positivo nuvem-solo. Assim, uma carga positiva é transferida de uma nuvem de trovoada para o solo durante a queda de um raio. Esses tipos de raios representam apenas 10% de todos. Por mais de um século, muitos acreditaram que esses flashes eram apenas lendas urbanas. As pessoas, de fato, os viam de tempos em tempos, mas os flashes eram tão breves que, mesmo que você tivesse tido a sorte de vê-los, não teria tido tempo de chamar alguém para testemunhar esse fenômeno com você. Mesmo quando cientistas ou pilotos responsáveis falavam sobre eles, a comunidade científica em sua maioria os ignorava. Em 1989, algo estranho aconteceu. Pesquisadores da Universidade de Minnesota conseguiram filmar os sprites. E foi assim que tudo começou. Pessoas de todo o mundo começaram a compartilhar vídeos e fotos de sprites vermelhos. Os sprites vermelhos podem começar como bolas de 100 metros feitas de ar ionizado. Essas bolas caem de alturas de cerca de 80 km a 10% da velocidade da luz. E os pesquisadores têm estudado não apenas os relâmpagos que caem das nuvens furiosas, mas também esses flashes coloridos que sobem em direção ao espaço. Portanto, a eletricidade se estica até a ionosfera eletricamente carregada, mas ao mesmo tempo se esmaga em direção ao solo. Os sprites vermelhos têm formas diferentes, como esses grandes sprites que lembram águas vivas e que às vezes têm áreas que medem até 77 km quadrados. Você pode ver sprites do tipo cenoura ou do tipo coluna. Eles são semelhantes, mas os do tipo cenoura também têm gavinhas longas. As partes inferiores das gavinhas são geralmente azuis, enquanto as superiores são vermelhas. Em 22 de agosto de 2022, conseguimos tirar algumas fotos impressionantes de faixas vermelhas brilhantes no céu sobre o deserto do Atacama, no Chile. Elas estavam cercadas por outro brilho maior de cor esverdeada. É algo que chamamos de luminescência atmosférica, e só é possível vê-la tão bem quando não há poluição luminosa. Basicamente, é quando usamos muita luz artificial. E, entre outras coisas, ela não nos permite observar estrelas e outros objetos que, de outra forma, poderíamos ver no céu. E essa luminescência atmosférica acontece por causa dos átomos de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera. Durante o dia, a luz do Sol arranca seus elétrons. Em seguida, eles se recombinam lentamente com seus elétrons, e esse é um processo que faz com que brilhem. Como se pode ver um sprite vermelho? Primeiro, é preciso encontrar uma grande tempestade. Eles são mais comuns no verão e na primavera. É claro que os sprites podem aparecer a qualquer momento, se houver tempestades fortes com raios no nível do solo. O céu precisa estar limpo e muito escuro, de preferência sem luar intenso. E a tempestade deve estar a cerca de 160 a 320 quilômetros de distância. Dessa forma, as nuvens não bloquearão o céu e você terá melhor visibilidade. No cenário perfeito, a tempestade estará se movendo ao longo de um horizonte distante, de modo que será possível ver tudo acima do topo das nuvens. Você pode rastrear uma tempestade com um radar meteorológico. Seus olhos precisam de tempo para se adaptar à escuridão ao seu redor. Dê a eles algum tempo, cerca de 20 a 30 minutos. Mantenha seus olhos acima das nuvens e tente não olhar diretamente para elas. Ignore os relâmpagos. Um sprite aparecerá talvez uma vez a cada 200 relâmpagos. Não espere realmente capturá-lo na câmera. Não é fácil, mas a vista em si provavelmente fará a espera valer a pena. Esse e outros eventos luminosos semelhantes são algo que chamamos de TLEs, do inglês para eventos luminosos transientes. Também vale a pena mencionar os jatos azuis. São luzes azuis fracas que sobem como um sopro de fumaça muito rápido acima de fortes tempestades de granizo. Também são muito raros e na maioria dos casos você só poderá vê-los de um avião. E agora chegamos às criaturas dos contos de fadas. Elves. Quando falamos de relâmpagos, são breves discos de luz fraca que podem ser vistos a cerca de 100 quilômetros de altura na atmosfera. Parece Elphus, mas é apenas uma abreviação do termo em inglês. Seu nome completa é emissões de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulsos eletromagnéticos. Sim, sugiro que fiquemos com o Elphus. Mudando para Trolls. São pontos vermelhos que aparecem perto do topo das nuvens após o flash de um sprite vermelho muito poderoso. Os Gnomes são os flashes menores e mais rápidos. Estamos falando de minúsculos picos brancos de luz que piscam do topo de uma grande nuvem bigorna de nuvens de trovão. A bigorna é aquela nuvem alongada que você vê no topo de uma tempestade violenta. Ela se espalha a favor do vento junto com os ventos de nível superior e os Gnomes duram apenas um microsegundo. E vejam só, os raios globulares têm a forma de esferas de fogo que podem ser do tamanho de uma bola de golfe ou podem crescer até o tamanho de uma bola de praia muito grande. Eles podem ser amarelos, vermelhos, brancos, laranja, verdes ou roxos. E podem permanecer vivos por alguns segundos, às vezes até minutos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm falado sobre ter visto raios globulares, às vezes até flutuando em suas casas. Mas esses eventos são realmente imprevisíveis e acontecem muito raramente. Os cientistas conseguiram recriar um raio globular em laboratório, ou pelo menos algo muito semelhante a ele. Eles perceberam que esse fenômeno provavelmente aparece depois que um raio atinge o solo. Em seguida, os grãos minerais do solo se vaporizam. Aqui está algo espetacular, um raio vulcânico. Este nasce nas plumas de uma erupção vulcânica selvagem. Como o restante das tempestades, os raios vulcânicos se formam quando a eletricidade estática se acumula na atmosfera da Terra. E então, ela é liberada na forma de um raio. Os cientistas não entendem todo o mecanismo, mas acham que ele está relacionado a carga. Por exemplo, a carga de gelo é o que causa a formação de tempestades. Ela também desempenha um papel na produção de raios durante erupções vulcânicas. Isso acontece quando o ar aquecido em uma erupção sobe para o céu e encontra o ar frio. A água da erupção se transforma em partículas de gelo e quando essas partículas se chocam umas com as outras, alguns elétrons são arrancados. As partículas de gelo que agora têm cargas mais positivas se movem mais alto no céu e se juntam. Ou pode ser uma carga de atrito, outra coisa que leva a um raio vulcânico. Da mesma forma que a carga de gelo acontece quando partículas minúsculas de gelo colidem, aqui temos cinzas e pedaços de rocha colidindo e criando íons carregados. Tem também raios escuros. Há mais de 10 anos, pesquisadores descobriram que as tempestades podem gerar rajadas breves, mas muito fortes, de raios gama, que é a forma de luz com maior energia. Elas são tão brilhantes que podem cegar os sensores dos satélites, mesmo quando estão a centenas de quilômetros de distância. Elas também podem criar antimatéria. A antimatéria é um tipo de matéria feita de partículas com cargas opostas em comparação com as partículas da matéria normal. Imagine que você tenha duas caixas cheias de blocos. Alguns blocos são vermelhos e outros são azuis. Digamos que essa caixa represente a matéria normal e a antimatéria seja a anticaixa com blocos de cor oposta. Os blocos azuis na anticaixa são vermelhos e os blocos vermelhos na anticaixa são azuis. Quando esses pares se tocam, eles desaparecem ou se aniquilam e se transformam em energia. Isso é o que acontece quando as partículas de matéria e antimatéria se encontram. E esses flashes podem ser o resultado de um relâmpago escuro, pois ele emite uma luz que não é realmente visível. Os relâmpagos comuns envolvem elétrons lentos. No relâmpago escuro, os elétrons são de alta energia. Eles colidem com as moléculas de ar e ao fazer isso produzem raios gama. Ei, veja só! É seu amigo Jorge e ele está acompanhado de um cãozinho que você nunca viu antes. É porque ele é o novo bichinho de estimação da irmã dele e é tão fofinho. Você está louco para fazer um cafuné na cabeça do doguinho. Mas antes de se abaixar, aqui estão algumas coisas a serem consideradas. Primeiro, pergunte ao seu amigo se não tem problema afagar o cachorrinho. Nunca se sabe. Talvez ele não goste de ser acariciado ou pode ter medo de estranhos. Quem sabe se comportar de forma arisca perto deles? Ou ainda, estar de mau humor naquele dia? É possível que o carteiro não tenha levado um biscoitinho para ele desta vez quando for entregar as correspondências. Olhando para o cão, você pode começar a se aproximar dele com cuidado ou melhor ainda, deixar ele se aproximar de você. Veja como o animal reage. Só não corra ao encontro dele de braços abertos como se fosse abraçá-lo. Não faça nenhum movimento repentino e não demonstre ter medo, senão ele pode ficar na defensiva e se encolher todo. E não é isso que você quer, né? O objetivo é fazer com que o bichinho seja seu amigo. Se realmente quiser ter certeza de que o animal quer interagir com você, é só ignorá-lo. Parece estranho, mas pense comigo. Você está ali, andando e batendo papo com seu amigo, fingindo que o cachorro nem existe. Ele começará a se interessar por você por ser alguém diferente e prestará atenção em seus movimentos. Aí o resto é fácil. Ainda assim, se resolver se aproximar dele, deixe-o dar os últimos passos. Ah, e não olhe diretamente para os olhos dele. É o seguinte, você sabe que é educado manter contato visual com a pessoa com a qual está conversando, né? Isso é usado para demonstrar que está interessado na conversa. Mas no mundo canino, isso tem efeito contrário. Ele pode não gostar muito que alguém o encare e aposto que até o achará mal educado. Ok, você se aproximou com o sucesso do cachorrinho que quer acariciar. Agora o deixe cheirar você. Relaxe sua postura, mas devagar, já que continua não querendo assustar seu novo amiguinho. Agora pode esticar a mão, mas lentamente. Faça isso com a palma virada para baixo e com os dedos levemente flexionados por uma questão de segurança. Uma mordidinha no dedo pode doer para caramba. Deixe o cãozinho se sentir confortável com a sua presença. Se perceber que ele está farejando sua mão por muito tempo, deixe-o à vontade. Os cães precisam se sentir confortáveis com estranhos também. Mas se ele ficar todo eufórico, pode acabar invadindo seu espaço pessoal, pulando de um lado para o outro e o lambendo. Não tenha medo, apenas continue calmo. Se começar a se sentir desconfortável, saia dessa situação virando-se de costas com os braços cruzados. Ao fazer isso, você se tornará chato para o cachorro e ele começará a perder o interesse. Então, o dono dele pode ter a chance de acalmá-lo ou até de levá-lo embora dali. Se for conversar com um cãozinho, fale em português, já que esse é o idioma mais comum entre os cachorros. Brincadeirinha, essa eu inventei. Apenas use um tom calmo e reconfortante, seja qual for o idioma. E agora vem a parte pela qual você esperou tanto. Vá em frente, faça um carinho nele, mas não dê um salto e comece a abraçá-lo. Continue no mesmo ritmo em que estava até agora. Não acaricie a cabeça do cãozinho. Se fizer isso, sua mão ficará fora do campo visual dele e cá entre nós, uma mão saindo do nada e pousando sobre sua cabeça é assustador. O legal é começar acariciando as orelhas e o pescoço do animal. Os cachorros também gostam de receber carinho nas costas e nos ombros. Enquanto o acaricia, continue prestando atenção à linguagem corporal dele, pois se o corpo estiver levemente curvado, a cauda balançando e o bichinho girando ao seu redor com empolgação é um sinal de que quer conhecê-lo melhor. Se tem uma coisa que a gente adora nos cães é quando eles esticam as patas da frente e se curvam, como se estivessem fazendo uma reverência. Se ele fizer isso, pode ficar feliz. É sinal de que ele quer brincar. Mas fique atento a comportamentos que indicam que o pet não está gostando tanto da sua presença. Se ele estiver mostrando os dentes ou rosnando em sua direção, é hora de se afastar. Calda em pé, parada, também pode ser um sinal de que ele está se sentindo ameaçado. Os cães também têm outra forma de mostrar que estão estressados ou ansiosos, lambendo os próprios lábios ou bocejando. Durante sua interação, sempre respeite o animal e lembre-se que ele também tem seus limites. Você volta para casa e seu cachorrinho totói está esperando na porta. Empolgado como sempre, ele dá uma lambida na sua cara e fica pulando freneticamente ao seu redor. O melhor amigo dele chegou em casa. Para fazer com que seu cãozinho o ame ainda mais, agache para ficar da altura dele de vez em quando e deite-se no chão com seu melhor amigo. Quando fizer isso, dê um monte de beijos e carinhos nele. Cachorros adoram isso e o seu certamente vai retribuir em dobro. Agora, prepare-se para ficar com o rosto um pouco babado, mas é por um bom motivo. Veja só a carinha dele. Está tão feliz? É importante manter seu pet contente e uma forma de conseguir isso é jogando uma bolinha para ele pegar. Nem precisa ser uma bola, uma garrafa plástica também terá o mesmo efeito. Digamos que você esteja no meio do mato fazendo um passeio com seu amiguinho e ele traz um graveto enorme. A cauda está mexendo, então é óbvio que ele está orgulhoso por ter pegado aquilo. Se o Totó entregar o graveto, certamente está convidando você para brincar. Então, pegue o graveto e jogue-o bem longe. Seu cãozinho voltará carregando-o na boca e mais rápido do que você imagina. Espera aí, ele trouxe dois gravetos? É para ficar mais divertido, imagino. Logo mais à frente, há um pequeno lago. Alguns cães adoram água. Se o seu for como o meu, seja na praia ou perto de um lago, é bem provável que ele passe mais tempo dentro d'água do que sentado ao seu lado. Antes, porém, certifique-se de que o animal sabe nadar. Entre com ele no colo na água e veja como o bichinho reage. Se o cão não souber nadar, é só colocar um colete salva-vidas específico nele. Aperte bem as fivelas e divirtam-se. Lembra daquela época em que você passava a tarde inteira brincando de esconde-esconde com seus amigos? Bem, veja só, dá pra fazer o mesmo com seu amiguinho de quatro patas. O faro dos cães é ótimo e eles adoram se gabar desse olfato apurado. Você certamente já notou que durante os passeios eles passam metade do tempo olhando a paisagem e a outra metade cheirando as coisas. Escolha um bom esconderijo em sua casa e chame seu cãozinho. Ele virá e o encontrará. É bem provável que fique confuso no começo, mas assim que entender o jogo, vocês dois se divertirão à beça. É importante fazer com que seu cachorro seja associável. Combine encontros entre ele e outros animais sempre que puder, principalmente quando ele ainda for filhote, pra que aprenda que não há problema em conviver com outros cachorros. Sair com seus amigos é importante por seu bem-estar, não é? O mesmo se aplica ao seu pet. Os cães ficam super empolgados quando encontram alguém novo e se tiverem uma tarde inteira pra isso, ficarão muito felizes. Organize uma festinha de cachorros se quiser. Já imaginou? Um monte deles juntos, compartilhando experiências e falando sobre a vida. No fim do dia, antes de vocês dois caírem na cama, ainda poderão aproveitar um pouquinho de silêncio juntos. O meu parece mais um notebook. Sempre que tem uma chance, sobe no meu colo, mesmo se você já tiver um computador lá. Ele parece não entender o que significa pagar as contas, mas não dá pra dizer não pra esse doguinho. Então, às vezes, eu deixo o trabalho de lado por alguns minutos e dou todo o carinho que ele merece. Há um monte de coisas que você pode fazer, como ensinar um novo truque pro seu amiguinho. Não importa a idade dele, o que vale é a vontade que tem de aprender. Se ele não souber como rolar, pegue um pacote de petiscos e comece a trabalhar. Ele vai se divertir tanto quanto você. E de quebra, você ainda poderá mostrar os talentos do seu bichinho quando seus amigos vierem à sua casa. Isso aí, Totó! Bom garoto! Você sabia que a maioria dos arrombamentos ocorrem no meio do dia? O FBI diz que arrombamentos acontecem no meio do dia porque as pessoas estão fora de casa. Não deixe que sua casa seja um alvo fácil para roubos. Aqui estão 10 dicas para proteger sua casa e alguns itens de segurança que você pode precisar ao longo do caminho. O número 1 na nossa lista são fechaduras portáteis para portas. Elas não são projetadas apenas para casas comuns. Digamos que você fique em uma casa alugada, onde outros hóspedes também entram e saem. Você pode levar uma dessas fechaduras portáteis consigo. Muitos quartos têm mecanismos de fechadura secundária além da normal, como correntes de segurança presas à porta. Mas você não deve confiar sempre nelas. Esses mecanismos são mantidos apenas por parafusos. Isso significa que são fáceis de deslocar. Existem muitos modelos de fechaduras portáteis, então o que você deve procurar? A facilidade de uso é a chave para instalação e remoção em caso de emergência. A maioria das portas que abrem para dentro são adequadas para estes itens. Adalock é um bom exemplo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um tanto barato, tem um design versátil e o mais importante, vem em uma só peça. Leva segundos para melhorar sua segurança. Você insere as garras na contratesta da fechadura e então fecha a porta. Ela será mantida em posição com um puxador. Pronto! Os assaltantes não ficam relaxando em sua casa ou se preocupam em roubar coisas pesadas como TV. Eles querem entrar e sair em menos de 10 minutos. O que você deve fazer é tomar algumas precauções para atrasá-los. O vidro laminado é ótimo para isso. É um bom investimento a se considerar. Janelas normais que são feitas com vidro temperado podem quebrar facilmente, mas janelas laminadas são como escudos. Elas podem rachar, mas não se quebram. Em vez de fazer ruídos altos e chamar a atenção, o assaltante provavelmente irá embora. A estrutura do vidro laminado é diferente da normal. Ela mantém a peça intacta mesmo após um forte impacto. As janelas de vidro laminado são 100 vezes mais rígidas e 5 vezes mais duráveis que as normais. O que torna esse tipo de vidro tão especial? Em primeiro lugar, é feito com camadas. Há duas camadas de vidro e há um material de vinil no meio que ajuda a manter as duas camadas intactas. Como bônus, as laminadas têm uma característica de insonorização. Dois coelhos com uma cajadada só. A camada intermediária absorve parte do ruído externo. Afinal de contas, é vidro. Não vamos ver a camada de vinil? Essa pode ser a pergunta que veio à sua cabeça. Não, o vidro laminado é transparente, assim como outros tipos. Aproveite a vista cristalina enquanto permanece em segurança. Eu diria, mas infelizmente, é caro obter esses vidros anti-ladrões especificamente manufaturados. Você pode chamar profissionais para instalar uma película laminada em suas janelas padrão ou até mesmo comprar uma película de segurança. Elas funcionam de acordo com o mesmo princípio, mas obviamente, essas alternativas não podem ser tão fortes quanto o próprio vidro laminado. As próximas dicas vêm de um ex-ladrão, Michael Fraser. Agora ele está dando alguns conselhos sobre como se proteger contra roubos. Sua primeira dica é bastante interessante. Não coloque um adesivo de cuidado com o cão se você tiver um cão. Se um cão pode passear pela casa sem acionar o alarme, um humano também pode. Esse é o modo de pensar dos ladrões. Além disso, muitos cães ficam amigáveis em pouco tempo, a menos que sejam especificamente treinados para pegar estranhos. Caso contrário, eles podem ser facilmente colocados em uma sala. E bem, você sabe o resto. Adeus itens preciosos. Anunciar sua casa para venda online é um procedimento padrão para atrair compradores potenciais, mas também ladrões. Com suas fotos inocentes, os assaltantes podem ver plantas baixas com visitas virtuais. Eles podem identificar facilmente as rotas de entrada e de fuga. Soa como um plano perfeito para roubar uma casa. O número 5 é a compra de um sistema de segurança doméstico. Ele ajuda a evitar roubos e o notifica se isso acontecer. De acordo com os dados, casas sem um sistema de segurança são quase três vezes mais vulneráveis a invasões. Há muitos para se escolher. Alguns são caros, mas felizmente também há opções acessíveis. Você não precisa nem mesmo chamar profissionais. Este sistema de segurança Faça Você Mesmo da Amazon é um exemplo de um dispositivo bom e barato com características úteis. Esse tipo de dispositivo é projetado para ser fácil de instalar. Você será orientado através de um aplicativo para o software e para o próprio produto. Bônus! Você não terá que lidar com parafusos, ferramentas ou mesmo furar paredes. Eles têm serviço de emergência rápido que pode notificar as autoridades se você assim quiser. Como é fácil de instalar, é perfeito também para residentes de curto prazo. Lembra que mencionei que se um cão pode andar dentro de casa, um ladrão também pode? Bem, a tecnologia não é a favor dos ladrões. Esse tipo de dispositivo pode agora detectar intrusos e ser amigo de seu animal de estimação. Os sensores podem ser colocados na janela, portas e cantos, mas ainda assim podem ser ajustados para evitar alarmes falsos causados por pets. Outro dispositivo para acrescentar uma camada de proteção a você, especialmente em residências compartilhadas como dormitórios, é um alarme de porta. Esse dispositivo é muito compacto, portanto é fácil colocá-lo na bagagem e levá-lo nas périas dos seus sonhos. Você pode usá-lo no dia a dia. Um alarme de porta pode ser usado em qualquer porta, desde que colocado no lado interno. Ele funciona como uma cunha de porta, mas a mantém fechada. Como funciona? Quando o alarme for acionado, manterá o intruso do lado de fora e ativará um alarme barulhento capaz de acordar o proprietário da casa ou os vizinhos. Esse também pode ser facilmente encontrado na Amazon. O ex-ladrão Michael também recomenda pensar como um ladrão. Pergunte-se, como eu entraria? É um ótimo exercício inicial para descobrir pontos vulneráveis. Caminhe por sua casa. Existe uma janela que possa ser facilmente aberta? Ah, espere! Aquilo ali sobre a mesa é o seu laptop que pode ser visto da rua? Por falar em rua, se você comprar um novo dispositivo eletrônico como uma TV ou um computador, não deixe as caixas de papelão vazias à mostra perto do container de lixo. Isso parece um convite para os ladrões. Eles saberão que você tem um aparelho eletrônico caro dentro de casa. Ao invés disso, desmonte as caixas de papelão e separe-as para reciclagem. Infelizmente, as janelas do primeiro andar são pontos de entrada em 23% dos arrombamentos de casas. Para evitar isso, você pode adquirir um kit de alarme sem fio. Quando se trata da porta frontal, a instalação de uma fechadura de chave dupla pode ser uma solução. Da mesma forma, uma iluminação com sensor de movimento também ajuda. Você tem pontos cegos ao redor de sua casa? Escolha uma câmera de segurança com visão noturna. Se quiser ver o que está acontecendo dentro de sua casa em vez de fora, você pode obter um desses dispositivos de segurança legais. Orbe Robotic Mobile Sphere é como uma bola, mas tem uma câmera inserida nela. Ela não tem uma visão limitada. Imagine que você está no escritório e quer brincar com seu cachorro. Seu melhor amigo de quatro patas pode perseguir a bola em casa enquanto você controla o dispositivo de longe. É mesmo, estávamos aqui para salvar sua casa de ladrões, então vou deixar brinquedos divertidos para pets para outro vídeo. Aqui está uma verdade chocante sobre cercas. A maioria das pessoas acredita que as cercas são como guardiões que protegem seus bens. Desculpe desiludi-lo, mas mesmo as altas e sólidas não são tão seguras quanto você acredita. A regra número um de um ladrão é não ser pego. E se eles invadirem uma casa com cercas à noite, eles estariam perfeitamente cobertos. Seus vizinhos não podem ver quem está lá, a menos que tenham visão de raios-x. As cercas devem ser difíceis de serem escaladas. Um dos objetivos de ter uma cerca é a privacidade, mas só estou dizendo que cercas de metal, arame e estacas tornam mais difícil a entrada de intrusos. Então, deciframos o código do ladrão. Implementar as dicas da nossa lista pode ajudá-lo a desencorajar e prevenir arrombamentos e mantê-lo seguro. Você já teve incidentes desagradáveis assim? Se sim, tem alguma outra dica para compartilhar com nossa incrível comunidade? Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo. Ela não tem câmeras de segurança, então esta noite você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair. O barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro, poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha! Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para a sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Está aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs. Elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de crianças são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos. Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário caso precise acionar o seguro. Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em um minuto e instale uma estrutura metálica nela em vez de madeira para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança. Se o seu portão for basculante, é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro, mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet. Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. Quatro em cada cinco criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet e tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço. Encontre a vista da rua da sua residência. Clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar. Isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação, todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá e só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil. Todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. Dois milhões e meio de casas são roubadas por ano nos Estados Unidos, mas uma sem sistema de segurança moderno está 300% mais suscetível a ser arrombada. Então, quando voltar de suas férias, pense na possibilidade de instalar um. Você sabia que a cada 15 segundos ocorre um roubo em casa nos Estados Unidos? Isso significa que aproximadamente 4.800 roubos acontecem todos os dias e a polícia só pode resolver 13% de todos os casos relatados. Então, sim, segurança doméstica não é motivo de piada. E eu ainda dou bobeira. Mas, ainda assim, não se preocupe, não é como se você precisasse transformar sua casa em uma fortaleza para se sentir seguro. Há várias coisas que você pode fazer para manter os ladrões fora da sua casa e seus objetos de valor seguros. Primeiro, o mais importante, casas sem um sistema de segurança têm 300% a mais de chances de serem invadidas e arrombadas. Então, você definitivamente deveria considerar a instalação de um. No entanto, existem muitos tipos diferentes de sistemas de segurança por aí. É por isso que pode ser complicado escolher o melhor para suas necessidades específicas, seu nível de proteção desejado e orçamento. Mais uma vez, tudo se resume a duas opções, instalações profissionais e instalações faça você mesmo. Vamos dar uma olhada em ambas as possibilidades. Os sistemas instalados profissionalmente requerem monitoramento profissional e, em geral, têm contratos que provavelmente são de longo prazo. Os sistemas profissionais vêm com taxas. No entanto, as empresas costumam exigir custos iniciais de equipamentos mais baixos, pois distribuirão os custos ao longo do contrato. Depois de contratar essa instalação profissional, a empresa agendará primeiro uma consulta com um de seus técnicos, que poderá realizar uma avaliação de segurança e explicar todas as opções para você. E, enquanto o seu contrato estiver vigente, você pode relatar qualquer problema que tenha com o sistema, para que eles possam garantir que o equipamento funcione. Em suma, você deve escolher sistemas de segurança instalados profissionalmente se quiser ficar de pernas para cima e relaxar, em vez de assistir a longas horas de tutoriais ou de ler páginas de manuais. Ainda assim, sistemas de segurança instalados profissionalmente podem não funcionar para você, principalmente se você for um locatário, devido às condições de compromisso do contrato. Ou talvez você não seja um locatário, mas simplesmente tenha limitações orçamentárias. É aí que as instalações Faça Você Mesmo são úteis. A melhor coisa sobre os sistemas DIY é que, embora o preço médio de monitoramento seja de cerca de 50 dólares por mês em sistemas instalados profissionalmente, é de cerca de 28 por mês no sistema Faça Você Mesmo. Além disso, também não há taxas de instalação com sistemas DIY. Mais uma vez, você deve esperar custos iniciais de equipamento mais altos se escolher essa opção. E também há o fato de que os sistemas de segurança doméstica Faça Você Mesmo vêm com os riscos de colocação inadequada de equipamentos e vulnerabilidades de segurança que um profissional detectaria. No final das contas, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de escolher um sistema é avaliar as necessidades do seu bairro e também da sua casa. Você sabia que 34% dos assaltantes simplesmente usam a porta da frente ao invadir uma casa? Isso significa que, se a sua porta não for forte e segura o suficiente, você está basicamente convidando os ladrões a entrar. Portanto, configurar sistemas de segurança não basta. Você também precisa inspecionar todas as portas externas. Certifique-se de que os caixilhos são fortes e as dobradiças estão protegidas. Você também pode usar kits de reforço de porta para adicionar proteção extra. Se a sua porta tiver uma caixa de correio, não se esqueça de verificar se é possível alguém passar por ela para destrancar a porta. Ao se mudar para uma casa ou um apartamento que antes era ocupado por outra pessoa, troque as fechaduras. É a maneira mais fácil de garantir que nenhum estranho entre em sua casa usando as chaves. Outra forma de aumentar a segurança é usar câmera sem fio. Essa da Amazon é extremamente fácil de usar. É 100% sem fio. Tem uma bateria recarregável embutida que pode durar de um a dois meses. Portanto, você não precisará carregá-la com muita frequência. Você pode acompanhar a situação da bateria no aplicativo. Ela também tem tecnologia de detecção de movimento e supervisão noturna. E você não precisa se preocupar com as condições climáticas porque ela também é a prova d'água. A propósito, não se esqueça das portas de vidro deslizantes. Você pode usar uma barra de janela ou pino na pista para evitar que eles sejam forçados a abrir. Ou você pode adicionar um sensor de porta ou sensor de quebra de vidro para ser alertado se e quando alguém estiver mexendo ali. Vamos falar sobre o básico da segurança doméstica agora. A porcentagem de assaltantes que entram em uma casa pela janela chega a 23%. A principal razão para isso é que na maioria das vezes as pessoas se esquecem de trancar as janelas. Os ladrões sempre podem quebrar o vidro. Se você não quiser que isso aconteça, pode tentar reforçar o vidro com película de segurança, adicionar barras nas janelas ou instalar sensores nas janelas. Se nada disso for possível, você também pode plantar arbustos espinhosos sob as janelas para desencorajar os ladrões de escolher sua casa para invadir. Qual é a diferença entre um ator e um ladrão? Os assaltantes não gostam de estar no centro das atenções. É por isso que ter iluminação exterior é uma vantagem. As luzes devem ser colocadas ao redor dos quintais da frente e de trás, ao longo dos caminhos e perto da garagem. Para tornar suas luzes de segurança externas mais eficazes, você pode usar luzes ativas por movimento. Veja esta, por exemplo. Funciona com energia solar, então vai te ajudar a economizar energia. Mas não significa que você não terá luz quando as nuvens cobrirem o céu. Ela tem capacidade de funcionar de quatro a cinco noites em dias chuvosos. Não permita que os ladrões brinquem de esconde-esconde. Embora árvores e arbustos possam deixar sua casa mais bonita, também podem fornecer um esconderijo conveniente para os ladrões. É por isso que você deve podar árvores e plantas, pelo menos aquelas perto de sua casa que possam ser usadas como cobertura. Escolha flores e arbustos menores para que os ladrões não tenham um esconderijo para esperar você sair de casa. O mesmo vale para quaisquer portões de bloqueio, galpões ou outras construções ao ar livre que você tenha. Certifique-se de que esses lugares estão bloqueados. Os assaltantes também podem usar bancos e escadas para subir pelas janelas. Portanto, não os provoque deixando um do lado de fora. Este nem é preciso dizer, mas vou falar de qualquer maneira. Tranque a garagem. Mesmo que não haja acesso à sua casa por lá, é provável que você ainda tenha muitas coisas valiosas armazenadas que podem interessar aos ladrões. Dessa forma, você estará evitando que assaltantes levem tudo com facilidade. Se você usar um código de segurança para abrir sua garagem, mantenha-o confidencial e evite entrar lá na frente de outras pessoas, incluindo vizinhos. Alguns vizinhos, bem, nunca se sabe. Instalar um alarme de garagem também ajudará a protegê-la. Hoje em dia, não apenas os ladrões, mas também os piratas de varanda, conhecidos como ladrões de encomendas, são um grande problema. No passado, quase um em cada sete americanos foi vítima deles. É aqui que as câmeras de segurança se mostram úteis. Em primeiro lugar, funcionam como um impedimento. E em segundo lugar, se alguém realmente roubasse sua encomenda, você seria capaz de identificá-lo graças às imagens de segurança. Se você não pode gastar um pouco para comprar uma boa câmera de segurança por enquanto, pode optar por uma falsa. São muito mais baratas e ajudarão a tornar sua casa mais segura do que realmente é. Vale a pena considerar essa ideia se você estiver pesquisando o mercado. Ela contém uma luz intermitente que a torna o mais realista possível. Por último, mas não menos importante, ter um cofre não faria mal. E não se preocupe, não precisa ser um daqueles gigantes inquebráveis de filmes de assalto. Os ladrões ainda podem invadir sua casa, apesar de todas as precauções. Portanto, você ainda precisa garantir que seus objetos de valor estejam protegidos o tempo todo. Você pode esconder todas as coisas importantes, desde joias caras até documentos vitais para ficar mais seguro. Se você for comprar um cofre, certifique-se de que seja resistente ao fogo, além de ser à prova d'água e pesado o suficiente para que um ladrão não possa pegá-lo e sair com ele. Melhor prevenir do que remediar.